Olha lá quem voltou! Salve meu inscrito ou inscrita sintonizado no canal Gugoleiro! Como é que tá por aí? Você tá bem? Tá belezinha? Então dá um joinha antes do vídeo começar! Já deixou seu like obrigatório? Agora é só se inscrever no canal! Desce um pouquinho a tela do seu celular, clica no botão inscrever-se, um vermelhinho aí embaixo! Fez tudo isso? Agora é só esperar o seu salve! O primeiro salve desse vídeo vai pro Denis12GK, que também é goleiro, tem canal no YouTube, mas falou, goleiro, eu não tô conseguindo postar muito vídeo por aí! O segundo salve vai pro Huguinho Productions, que falou, goleiro, manda um salve! Tá aí o seu salve! O próximo salve é pro Gabriel de Jesus, não é o Gabriel Jesus, que pediu o seu salve, então fica aí registrado, Gabriel! O quarto e último salve vai pro Patrick, que falou, goleiro, manda salve pra mim e pra toda rapaziada lá do futebol de quadra de sábado, às 14h15, lá na quadra do Évio, Ribeirão Preto! Agora que a gente já falou demais, sabe o que eu não falei? pra você me seguir no Instagram! Ai, goleiro, eu não quero seguir você no Instagram! Tá, 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 não segue então, beleza? Vamos pro vídeo, valeu, fui! Dando aquela molhadinha na luva antes do jogo, bora lá! Hoje a gente tá jogando com 6 de cada lado, ou seja, jogo mais aberto! Só lembrando que hoje eu tô jogando com a N1 e não tô ganhando 1 real pra falar isso da marca, hein? Muito boa, Lu! Ó, gente, olha quem entrou, hein? Não fizeram esse gol por dó também agora, hein? É um gol, é um gol! Só porque eu falei 1x0, mas nunca fiquei tanto tempo aqui sem acontecer nada. Os caras querem consagrar o goleiro do outro lado. Quando jogam contra o goleiro, é tudo no ângulo. Quando jogam a favor do goleiro, é tudo na mão do goleiro. Ah, coraçãozinho! Gol bobo de tomar por falha de marcação. Ou seja, os dois caras querem ir no mesmo. Ai, meu time! Meu time hoje tá triste, viu? Boa, time! Boa, time! Ah, esqueceu! Averamentação! Tá tindo gol! Foi mal, foi mal! Valeu! Oi! Oi, filha! Cuidado! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Aí, passe pra ele! Tá no alto, dois! Uh! Dois contra dois, velho! Tchau, tchau! Boa! Faltam 20 minutos, 1x1. Nunca saiu tão pouco gol. Na verdade, 2x1 pra gente, né? Boa! Boa, rapaz! Vale pro, rapaz! Bela bola! 3x1. Graças a Deus! Boa! E o tanto de efeito que essa bola vem fazendo curva? Lá atrás! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Vai, raio! Pai, raio! Vai, raio! Pai, raio! Pai, raio! vala! Essa valeu! Essa bola no ângulo não teve que fazer Só rezar pra ela sair Mas foi um golaço, mérito do batedor Põe a cabeça na bola Você abaixou na frente da bola Você abaixou a cabeça Eu falei cabeça, não sai da bola Tá com medo Você tá com medo da bola Eu falei e você, você abaixou Mas não acredito Ai, caceta Boa time Du, você tava inteiro na bola Você abaixou Você não é zagueiro Você é zagueiro Você tá aqui pra ajudar Você tá aqui pra se esconder da bola Tem medo da bola? Porra, baixar Que coisa feia Tira do goleiro Olha, ele é Porra, velho Boa, Felipe Não, não vou jogar pra você mais não Boa time Gente, e vocês, vocês têm a dizer sobre esse lance O zagueiro inteiro na bola Me baixa a cabeça na frente da bola A bola já tava praticamente dentro do gol Boa time Vai, cu 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 Que cara Que mariu Sabe o que é foda, mano? Vai, rato Esse aqui é o zagueiro O famoso zagueiro que tem medo da bola A bola veio na cabeça dele Mais um jogo Que vai ficar essa dúvida eterna, né? Quem tava na bola Se era o zagueiro ou se era o goleiro Se você viu esse vídeo até aqui Comenta aí De quem que foi a culpa A gente se vê no próximo vídeo do Google Goleiro Se inscreve no canal Deixe seu like E vai assistindo os vídeos que estão aqui embaixo Valeu Vambora